Ai! Não, eu sou muito serenado! Tá com o tipo bom? E no outro? E no outro? Au! Espetou! Espetou! Au! Espetou, Marcelo! Putz! Ficou bom? Putz, não! Não é assim não! Vem cá ver papai, isso ficou bom! Ficou bom? Então vai no beijo! Tchau! Tchau! Passou mesmo o bastão, Marcela! Eu já vi! Você já é menina? Você pode fazer maquiagem? Então faz! Assim! Papai! Passou mesmo!